Esqueça o diploma em economia, esqueça a tese de mestrado, esqueça a tese de doutorado, esqueça tudo que você aprendeu sobre ciência econômica. Ele, ele mesmo, o inquisidor gerado da república, o senhor Felipe Neto, ilustríssimo senhor Felipe Neto, que você tira a intervenção do Estado pra tentar melhorar as coisas pra população, ataca novamente com uma tese macroeconômica. Ele fez um projeto pra acabar com a meia entrada, gente, só pra vocês saberem. De estudante, ele quer acabar com a meia entrada. Porque é liberal. E liberal acha, se você tira a intervenção do Estado pra tentar melhorar as coisas pra população, se você tira, os empresários bilionários botam a mão na consciência e falam assim, vamos melhorar tudo pras pessoas, vamos diminuir os lucros e fazer ficar melhor. Então ele defende essa teoria. Então o que ele acha, né, na cabeça do liberal, o que ele pensa? A meia entrada, na verdade, prejudica. Se tirar a meia entrada, é capaz dos preços caírem. Porque eles aumentam o preço porque tem meia entrada. Conclusão. Se tirar a meia entrada, o preço é capaz de subir. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Ninguém vai baixar preço porque acabou a meia entrada. Ninguém. Nenhum empresário. Ninguém. É que nem a história. Lembra quando as companhias aéreas inventaram de cobrar bagagem? Agora a gente vai cobrar a bagagem. Aí o Estado tentou intervir pra impedir que isso acontecesse. Qual foi o grande debate? As empresas que são controladas por bilionários falando. Isso vai baratear o preço das passagens. Porque assim a gente vai conseguir botar um preço do valor do ticket menor e favorecer as pessoas que viajam só com bagagem de mão. Conclusão. Agora você paga a passagem e a bagagem e o preço das passagens subiram. Genial. Que vai revolucionar o mercado. Vai revolucionar a lei da oferta e da demanda. É assim. A maior revolução no pensamento econômico desde a revolução marginalista. A intervenção do Estado. E você vai ficar sabendo logo depois do que? Logo depois, claro, claro, que você bater palma dentro de uma banheira de Nutella em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem. O deputado estadual Arthur Duval, nosso querido Mamãe Falei, aliás, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, e teremos novidades em breve sobre isso, apresentou e aprovou um projeto de lei estadual, né, que na prática acaba com a meia entrada. E você vai falar, mas por que acaba com a meia entrada? Eu acho tão bom pagar meia, chego lá, posso, boto minha carteirinha de estudante, falo, é isso aí, vou pagar meia, não vou pagar inteira, alegria, felicidade, todos felizes. Bom, por uma questão simples de cálculo econômico, que é a seguinte, se, e isso é um fato, é um dado da realidade, objetivo, 70% das entradas são meia entradas, né, como é a média ali em eventos, logo, o preço a ser cobrado na meia entrada vai ser o preço cheio, que é justamente o que acontece hoje. Então, a meia entrada na prática nada mais é do que metade do dobro, né, quem paga inteira só tá pagando o dobro. E isso faz com que seja uma política extremamente maléfica aos mais pobres. Isso por quê? Porque, em regra, quem está matriculado numa instituição de ensino superior, fundamental, médio no Brasil, em regra, o sujeito tem uma renda superior à média da renda nacional, principalmente aquele que frequenta a universidade, né, a universidade, no Brasil, infelizmente, é um privilégio, né, guardado ali pra uma pequena elite de pessoas, e por elite eu não tô falando que o sujeito é milionário, é bilionário, não. Se o sujeito no Brasil já tem uma renda familiar per capita, né, acima de 500 reais por membro da família, tá nos 20% mais ricos da população. Então, tá restrito, né, a condição de estudante tá muitas vezes restrita, né, a gente que tem um mínimo de condição de sobreviver, um mínimo de condição de levar a sua vida. Isso faz com que pessoas mais pobres, né, como, por exemplo, um servente de pedreiro, que não tá matriculado numa instituição de ensino, tenha de pagar a entrada inteira, enquanto um sujeito que tá na universidade e que tem uma renda melhor do que a do pedreiro, não necessariamente é um sujeito rico, possa pagar meia entrada. É uma questão, assim, de oferta de demanda de cálculo econômico básica. Ah, mas a ganância do empresário não vai fazer com que ele venda mais caro? Não vai fazer com que, se acabar a meia entrada, ele vá cobrar inteira pra todo mundo? A imprensação do Estado. Não. E isso é uma tese já antiga. Isso aí é Adam Smith, mas uma parte de Adam Smith que mesmo, né, os mais desenvolvimentistas, né, tendem a concordar em parte. Que é o seguinte, na hora de eu comprar o meu pão na padaria, na hora de eu comprar o meu pedaço de carne no açougue, eu não tô contando com a boa vontade do padeiro, eu não tô contando com o altruísmo do açougueiro. Eu tô contando justamente com a ganância dele, que faz com que ele queira vender mais do que o concorrente, e que faz com que ele busque um produto melhor e um preço menor, né. Se você acaba com a meia entrada, você tem uma oportunidade de cortar o preço, e imediatamente você corta o preço pra quê? Pra você vender mais do que o seu concorrente, pra você quebrar o seu concorrente. É justamente a sua ganância que faz você quebrar o preço, é justamente a sua vontade de lucrar, de ter mais eficiência, de vender mais, que faz com que você baixe o seu preço, porque senão o seu produto simplesmente não vai ser competitivo, não é? Não tô contando com a bondade de ninguém, não tô contando com a caridade de ninguém, ainda que, ainda que a caridade seja, no mundo inteiro, um dos principais meios de assistência social e de prestação de serviço de saúde, né. Boa parte dos hospitais do Brasil, inclusive, que prestam serviço SUS, são hospitais privados filantrópicos, ou mesmo hospitais privados com fins lucrativos, que usam o seu lucro pra compensar o prejuízo que eles têm atendendo o SUS, né. Pra quem não sabe, tem um negócio chamado tabela SUS, que é quando você presta um serviço pra um usuário do SUS, você é um hospital filantrópico, ou você é um hospital privado, você é remunerado, você recebe, né, de acordo com a tabela SUS. Então, ah, o sujeito foi lá, gastou uma aspirina, tem lá a tabela do que ele vai receber pra compensar aquela aspirina. Deixou um sujeito 30 dias numa UTI, vai receber a compensação por 30 dias da UTI. Em tese, né, é uma coisa que parece razoável. O grande problema é que a tabela SUS tá defasada há muito tempo. Há muito tempo ela já não paga os custos que um paciente tem, né, os custos que o hospital tem pra tratar um paciente. Isso faz com que muitos dos hospitais filantrópicos façam ações, promovam ações pra ter doação, faz bazar, faz festa pra arrecadar fundos. Não pra ter lucro pra si próprio, mas pra compensar as perdas com o atendimento SUS. Mesma coisa o hospital privado. Muitas vezes ele tem um convênio, 30%, 20% do hospital atende um convênio privado, e aquele lucro do convênio privado não vai pro próprio hospital, mas vai pra pagar a defasagem, né, vai pra pagar o erro do Estado que subremunera aquela prestação de serviço público, né. Então, o primeiro grande erro, né, de Felipe Neto é achar que a prevenção do Estado os preços, a demanda e a oferta do mercado dependem do altruísmo do empreendedor pra baixar. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, Mises definia muito bem o capitalismo como produção em massa para as massas. Não houve, né, na história da humanidade, nenhum outro movimento, nenhuma outra revolução que tenha democratizado tanto o acesso a bens e serviços do que o capitalismo. E pra além disso, é justamente por causa da ganância do empreendedor, é justamente pela vontade de ganhar dinheiro e de lucrar do empreendedor. Afinal, ninguém quer pagar pra trabalhar, né, o que seria o empresário fazer o empreendimento pra ter prejuízo, ninguém quer pagar pra trabalhar, mas justamente a vontade de lucrar e a vontade de enriquecer que faz com que ele tenda a buscar, e isso não é uma regra absoluta, é uma tendência do comportamento humano, tendo a buscar um produto melhor e mais barato pra oferecer. E é justamente isso que já tá afirmado, né, em teorias, e até leis econômicas de oferta e de demanda, que já tá consolidado e é muito respaldado por gente do próprio setor cultural, o André Sturme, né, é um sujeito que combate veementemente essa questão da bem-entrada. Mesmo o Antônio Fagundes, um ator da Globo, que tem certa experiência na organização de eventos, também combate bem-entrada. Marcos Lisboa, né, economista extremamente respeitado, insuspeito, né, pra nenhum dos lados, porque já foi, já trabalhou pro governo e feito petista, mas fazendo política econômica liberal, né, e é um dos principais expoentes do liberalismo no Brasil, de corte de gastos e responsabilidade fiscal, também mostra que essa política, no final das contas, é cheia de boas intenções, mas na ponta tá prejudicando os mais pobres. Aliás, sobre políticas com boas intenções, né, tem um documentário chamado Boas Intenções, Good Intentions, do Walter Williams, que é um economista da Escola de Chicago, e que ele fala muito bem sobre as políticas que têm uma intenção boa, que têm uma intenção de beneficiar alguém, beneficiar uma classe, beneficiar o mais pobre, beneficiar o mais necessitado, mas que, na prática, tem um efeito perverso. Uma política pública deve ser, e por isso, e esse é um dos principais ensinamentos da Escola de Chicago, uma política pública deve ser analisada de acordo com os seus resultados, não de acordo com as suas intenções, porque, de boas intenções, vocês conhecem o ditado, o Congresso Nacional já tá cheio, e o Felipe Neto também. Não melhorou tudo pras pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto